Amados irmãos, em Cristo Jesus, nesta manhã de domingo do dia 30 de maio de 2021, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estou aqui para, com muita alegria, mais uma vez ministrar uma aula da Escola Bíblica Dominical, da nossa igreja-sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em Osasco. Trago os meus cumprimentos especiais aos nossos pastores, pastor setorial, pastor José Amado da Silva, pastor Joel Moisés, que é o nosso copastor, e também aos nossos líderes da Escola Dominical Superintendentes, pastor Leison, Jeremias e Mauro, e também aos nossos amados alunos, queridos mestres, companheiros, ensinadores da Palavra de Deus e a todo o público que tiver acesso a este vídeo, a esta vídeo-aula. Estou muito feliz em poder cooperar, contribuir para o bem da obra de Deus, da Igreja do Senhor, sabendo que, nesses tempos difíceis, essa alternativa da administração das aulas através da distância, para o alcance dos irmãos, é de suma importância, especialmente para aqueles que desejam, obviamente, participar da Escola Bíblica Dominical e buscar maior conhecimento da Palavra de Deus. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, cujo tema é o Ministério do Pastor, que engloba o trimestre de estudo da Escola Bíblica Dominical, iniciado no mês de abril, vai até o mês de junho, e o tema do nosso trimestre é dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. A lição de hoje, ela tem uma grande relevância para o povo de Deus, porque trata-se de uma das funções mais importantes que tem na Igreja do Senhor. O texto áureo está no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 10, verso 11, Jesus disse, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática diz assim, Por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, encontra-se no livro de João, capítulo 10, versos 11 e 14, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 7 a 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4. Eu vou fazer a leitura da leitura em classe, como de costume, para que os irmãos tenham condições de acompanhar o nosso estudo dessa manhã. João, capítulo 10, verso 11, diz assim, Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Verso 14, Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Tito, capítulo 1, verso 7 a seguir, diz assim, Por que convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cubiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 Pedro, capítulo 5, versos 2 a seguir, Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O objetivo geral da nossa lição de hoje é refletir sobre a missão de um pastor. Objetivos específicos, temos três objetivos ao ser alcançado. Primeiro, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor. E terceiro, conscientizar a respeito da missão do Ministério Pastoral. Assim, está estruturado o nosso estudo de hoje. Temos a introdução, conforme na nossa lição. Tópico de número 1, Jesus, o sumo pastor. Subtópico 1, Jesus é o pastor supremo. Subtópico 2, o pastor conhece as suas ovelhas. Subtópico 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. O tópico de número 2, tem como tema as características do verdadeiro pastor. Subtópico 1, um caráter íntegro. Subtópico 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. Subtópico 3, exemplo para a família. O tópico de número 3, tem como tema o Ministério Pastoral. Subtópico 1, a missão do pastor. Subtópico 2, uma missão polivalente. Subtópico 3, o cuidado contra os falsos pastores. Como introdução, eu quero aqui trazer um pensamento aos nossos irmãos, dentro daquele conhecimento que tenho e também da opinião que posso expressar a respeito desse importante ministério na obra de Deus. Na primeira aula do trimestre, em seu tópico final, falei sobre os dons ministeriais, onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, relaciona cinco dons, os chamados de Ministério Quíntoplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Entre eles, encontramos o dom de pastor, sobre cujo tema estudaremos na aula de hoje, após termos recebido brilhantemente os ensinos nos últimos domingos sobre apóstolos, profetas e evangelistas. Naquela aula inaugural, falei que os pastores são aqueles chamados para trabalhar nas igrejas locais, com o objetivo principal de manter os cristãos unidos na fé, alimentar e proteger a igreja e ensinar a sã doutrina. Como objetivo final, devem promover aos membros da igreja uma unidade completa em Cristo. O ministério de pastor, segundo Paulo, foi dado à igreja. Paulo não diz que a igreja foi dada ao pastor, o que nos dá a ideia de que a igreja vem primeiro, em grau de importância, e depois, a figura do pastor que existe por causa da necessidade da igreja. Por isso, eu sempre gostei da tese de que uma pessoa escolhida para este tão profícuo ministério não pode se dar ao direito de dizer que é pastor, mas, enquanto ordenado para tanto, deve sempre dizer que está pastor, pois não é um título que se adquire nos bancos universitários, a partir de esforço e dedicação humana, mas depende sempre da escolha e nomeação do sumo pastor Jesus Cristo, que o escolhe para a edificação da igreja, a sua noiva, o corpo de Cristo. Sabemos que não é tarefa fácil desempenhar o ministério de pastor, uma vez que o pastor enfrenta muitas demandas no cuidado da igreja para a qual foi ordenado. No cotidiano, o pastor integral visita enfermos, desviados do Evangelho, faz aconselhamentos nas mais diversas áreas da vida, dedica-se à oração e ao ministério da palavra. Além disso, ainda precisa se preocupar no atendimento às demandas administrativas e financeiras da igreja aos seus cuidados. Todas essas responsabilidades do pastor exigem dele paciência, dedicação, prudência, maturidade, idoneidade, humildade, amor e outras qualidades que o fazem destacar como um bom pastor. O primeiro tópico da lição de hoje traz como tema Jesus, o sumo pastor. O desenvolvimento deste tema nos leva a pensar em sua grandeza, soberania, santidade, eternidade, bondade e supremacia. Vimos na leitura em classe que Jesus disse aos seus discípulos ser ele o bom pastor e que a melhor atitude do bom pastor é dar a sua vida pelas ovelhas, conhecer as suas ovelhas e dela ser conhecido, conforme João, capítulo 10, versos 11 e 14. Diante disso, o que se pode pensar é que a vida de Jesus é o melhor exemplo para aqueles que aspiram o ministério pastoral e querem alcançar sucesso no desempenho do seu ministério. O escritor aos hebreus, no capítulo 13, verso 20, descreve a Jesus como o grande pastor das ovelhas, o que destaca a Jesus como incomparável. A morte de Jesus na cruz em favor das suas ovelhas demonstra o quanto ele fez cumprir a missão de dar a sua vida por elas. Quando Jesus diz que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido, destaca a intimidade que tem o pastor com as suas ovelhas. Interessante que nós, como ovelhas do aprisco do Senhor, temos o privilégio de ser cada dia mais conhecido pelo Senhor e ele, Jesus, se relaciona conosco de forma coletiva e de forma individual, entendendo as necessidades tanto do grupo, da comunidade, da igreja, como as necessidades individuais de cada um de nós. Por isso é que nós podemos nos chegar a ele, orar a ele, apresentar as nossas queixas, apresentar as nossas necessidades e o Senhor está sempre em contato conosco através das nossas orações e através da sua palavra. Nesses aspectos, os que exercem o pastorado da igreja devem tomar a Jesus, o sumo pastor, como exemplo. O apóstolo Pedro foi o primeiro a receber a incumbência de apacentar as ovelhas de Jesus quando Jesus disse, se me amas, apacenta as minhas ovelhas. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 a 4, ele traz as seguintes recomendações aos que desejam ser pastores. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O que Pedro faz é descrever um imperativo à vida santificada baseada no exemplo de Deus. Pedro também foi um grande exemplo a ser seguido no pastoreio do rebanho à Igreja de Cristo. O tópico 2 da lição destaca como tema principal as características do verdadeiro pastor e destaca como importante para o ministério profícuo. Sua integridade, ser ele um exemplo para os fiéis e para os infiéis e também um exemplo para a sua família. No quesito integridade, é uma característica exigida do pastor como estilo de vida, uma vez que uma de suas principais funções é a de ensinar, aconselhar e, para tanto, sua vida deve corresponder àquilo que ensina. A palavra integridade quer dizer essencialmente inteiro e, neste particular, o pastor deve se esforçar para que seja irrepreensível no tocante à sua vida pessoal, à sua vida familiar e à sua vida ministerial. Em tudo, o pastor deve agir com temperança, demonstrar paciência com relação às oposições e o amor no trato com as pessoas. Não pode descuidar de sua vida financeira, principalmente nos mais variados negócios a que se envolve, tanto para a instituição da igreja como para a sua própria vida e sobrevivência. Deve ter o cuidado no relacionamento profissional, se exerce algum trabalho secular e, no relacionamento familiar, deve demonstrar exemplo a ser seguido. O pastor deve demonstrar humildade, simplicidade e honestidade. O pastor deve ter em mente que ele é observado tanto pelos membros da igreja como por aqueles que estão de fora, no mundo onde ele se relaciona como cidadão. Para com todos, deve demonstrar autocontrole, mansidão, bondade, amor e outras qualidades do fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, 22. O pastor jamais pode se esquecer do bom relacionamento familiar, uma vez que é marido, pai e, por vezes, avô. E seu relacionamento com a família e os familiares deve ser tido como exemplar. O pastor jamais deve abandonar a sua família sob o argumento de que precisa se dedicar à igreja, pois Deus não se agradará dessa decisão. Deve servir a igreja acompanhado sempre de sua família. O terceiro tópico da lição traz como tema o ministério pastoral e o comentarista descreve o termo pastor como significado de apacentador de ovelhas. Fala sobre a missão simples do pastor, a polivalente missão e o cuidado que ele precisa ter com relação aos falsos pastores que se aproximam do rebanho apenas para tirar vantagens dele. Neste aspecto, o pastor deve pensar no que, de fato, as ovelhas precisam. Precisa conhecer o rebanho que lhe é confiável. O salmista Davi, no Salmo 23, se coloca como uma ovelha e diz no Salmo que o que a ovelha espera de seu pastor? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. E daí para frente, no mesmo Salmo, ele descreve as várias necessidades e as intenções do pastor em seu auxílio. O profeta Isaías, referindo-se ao Senhor, sumo pastor, no capítulo 40, versículo 11, ele diz, Este versículo mostra as características vulneráveis do rebanho de ovelhas e o cuidado especial que o pastor deve ter com elas e mostra que é assim que o Senhor Jesus age com relação a nós. No que diz respeito à missão polivalente do pastor, o comentarista destaca algumas ações deveras muito importantes do seu ministério. Traz para lembrança a sua obrigação com respeito ao ensinamento, ao aconselhamento, à evangelização É incrível como às vezes se ouve dizer que pastor A ou pastor B não é adepto de trabalho de evangelização ou de missões. Ora, na minha opinião, essas duas atividades são as principais missões da Igreja na Terra e a pessoa que diz que recebeu uma verdadeira chamada para o pastorado jamais pode se omitir ou se opor a essas tarefas da Igreja. Além dessas obrigações, o pastor ainda tem de desempenhar o papel de conciliador, administrador eclesiástico dos bens pertencentes, à instituição da Igreja e ainda à gestão financeira e administrativa da Igreja, que ele faz por si mesmo ou delega a outrem todavia sempre sob sua inteira responsabilidade. Aliás, na área financeira o pastor deve desempenhar com zelo redobrado, uma vez que é uma área muito espinhosa e traz muitas desavenças para a vida do pastor e para a Igreja de modo geral, caso não seja muito bem administrada. No trato com o dinheiro alheio, pois se trata de arrecadações de dízimos, ofertas, votos, etc., o pastor precisa agir com amor e temor no coração, pois sua responsabilidade é grande e há muitos questionamentos nessa área. Finalmente, meus amados irmãos, o comentarista elenca como missão do pastor o cuidado contra os falsos pastores e para ilustrar demonstra o que vem expresso na palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 34, versículos 2 a 6, que diz Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalham por não haver pastor e se tornam pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado alteiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra sem haver quem as procure ou quem as busque. Estes versículos mostram o retrato de abandono das ovelhas de Israel e a falta de responsabilidade e amor dos pastores para com elas. Nos versículos que se seguem, Deus diz aos pastores que como suas ovelhas foram entregues às aves de rapina e se tornaram pasto para todas as bestas feras do campo, por não haver pastor que as procurasse e as apacentasse, antes seus pastores estavam apacentando a si mesmos, Deus diz que estava contra eles e deles demandaria ou pediria conta das suas ovelhas. Deus ainda disse que poria termo ao seu pastoreio e que eles não se pastoreariam mais a si mesmos, livraria suas ovelhas da sua boca e elas não mais lhe serviriam de pasto. Essas palavras finais demonstram o quanto Deus, em todos os tempos, esteve atento ao seu povo e a aqueles que são colocados a cuidar dele. Incrível como uma pessoa pode receber de Deus uma missão e, obviamente, com essa missão, a capacitação através dos dons para exercer o ministério para o qual foi chamado e, ainda assim, se desvia do objetivo que foi proposto por Deus. Não tenho dúvidas de que essa passagem de Ezequiel sobre as ovelhas e seus pastores refletem muitas situações nos dias atuais em relação à Igreja do Senhor e suas múltiplas subdivisões em ministérios, setores, campos e congregações. Há muitos pastores que, não obstante terem recebido o ministério das mãos do Senhor, se perderam no trato com as coisas de Deus, deixaram de apacentar o rebanho do Senhor e passaram a apacentarem-se a si mesmos, buscando seus próprios interesses em detrimento dos interesses da Igreja do Senhor, que os chamou e nomeou para a tamanha importante tarefa a de apacentar o rebanho de Deus. Os verdadeiros pastores precisam estar atentos, pois já muitos falsos pastores estão entre nós, buscando apenas a satisfação pessoal e o enriquecimento financeiro às custas da Igreja. Pessoas que se chamam a si mesmos para o ministério e muitas que são separadas sem o mínimo de qualificação e chamada verdadeira. Separações muitas vezes apenas para satisfazer o ego de alguém ou agradar a alguém por motivos escusos. As ovelhas querem alimento, querem que suas feridas sejam ligadas e curadas, querem ser amparadas, querem ser também defendidas, papéis esses que pertencem exclusivamente ao pastor que deve se esmerar no cumprimento deles, pois Deus pedirá contas do rebanho que lhe foi confiado. Finalizo a aula de hoje citando o que escreveu o apóstolo Paulo a Tiago em sua primeira carta, capítulo 3, versículos de 1 a 7, que diz Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cubiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, em soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muito bem, meus irmãos, finalizo aqui a aula de hoje. Acredito que esse ensinamento é muito importante para nós, os alunos da Escola Dominical, os crentes, os salvos, que desejam compreender sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais e a missão de cada um daqueles que recebe esta tarefa tão importante do Senhor, que é a de apacentar o rebanho, de apacentar a Igreja do Deus vivo. Continuemos orando pelos nossos pastores, continuemos orando por aqueles que recebem o ministério da parte de Deus, a fim de que possam prestar um bom serviço, ser honestos naquilo que eles fazem, para que possam receber, conforme disse o Pedro, a incorruptível coroa de glória que o Senhor nos dará naquele dia. Que Deus nos abençoe. Um bom domingo a todos, em nome de Jesus. Amém.